Sabe rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, né meus crios? Caralho, cara, não mora, porra, tomou bala pra caguar, força logo uma vandalha. Inimigo no ar. A gente tá no ar. Recarregando. Ah, perdi meus olhos. Recarregando. Jaula te vá, jaula te vá. Daí, spequei isso aí. Recarrega, recarregando. A flor tô recarregando. E corte, corte, corte. Vem, cortei a spa. Gastão, unir. Internet. Internet. Internet tá mais pra lá que pra. Joga muito de gay que você. Joginho, foto, febra. Espera um pouquinho isso, espera um pouquinho, deixa, usa os baços. Criando, desestabilizando. Jaula te vá, jaula te vá, jaula te vá. Vai que rola, valeu, amigão. Não, 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 não. Não dá cara não, rapaziada, ele tá bom. Gastão, unir. Com a minha família não. Você é mole. Esqueceu do meu bolo. Tem que dar um tapa chapéu. Pegou a spa. Deixei o spa cair. Com quase. Vai lá, jizzi. Fragilizando inimigo. Jaula te vá, jaula te vá. Aqui. E mostra o ar. Viva e avante. Tem alguém ali. Inimigo no ar. Viva e avante. Melhor e avante da pronta. Morro que o Spike morreu. Deu respeito a missão. O último jogador vive. Reconome. Cara, o cara não morre, velho. Sabe, gova. Carai, foi geral pro ave. Acontece, né cachorro. Calma. Pegar, matar um e não dá que faz barulho. Barulho não, faz barulho. Revive, revive, revive. Aqui sua missão não acaba. Recarregando. Quero cadê. Onde estão escondidos? Volta a cagulha, pedo. Pare de aqui. Chega de distração. Inimigo no be. Contigo, maneiro. Spike plantada. Aparece. Gasta um inimigo. Mark. Preciso esperar. Jaula te vá. Último jogador vivo. Jaula te varen. Fildes. Boa, boa, boa. Ah, eu não trouxe. Ah, sou muito próprio, ah, não sou muito é bom. Da capa na capa. Querem brincar? Vamos. Foco. Explode eles, mostro. Preciso esperar. Faz a parede pra não entrar. Jaula, jaula ativada. Boa, vira, boa, vira, boa, vira. Cuidado, né? Nada aqui. Tem aqui, tem aqui. Aqui tá no ar. Muitos inimigos me swipe no chão. Me inimigo deu. Eu acho que o jogador vivo. Paô. É, é, é. Não dá cara não, dá cara não. Restam 30 segundos. É barulho. Erra. Erra. Tuma nem. Céu. Me mostra o alto. Acima e avan. Recarrega. Inimigo no meio. Carreira criada. O último jogador que... Se eles tentarem eu... Mata-mei-gar-mapa-quei-o... Vai lá, Gizzi! Vai pro chão, meu! Ultimate Prom... Que-que-que-que-rom... Não existe fuga! O último jogador que... Do chão... Bora! Fazer um meca aí, bora fazer um... Rapaz! Recarregando! O último jogador... Não se mete comigo! Magista! Pede... Vai dar pra baixo! Inimigo no meio! Desestabilizando... A prova de b... Recarrega- Tá contigo, Maria! A última prova... Aqui! Spike no chão... Me... Agora tem que entrar, tem que entrar... Porto, Spike morreu! Menos 60... Spike no chão... B... Último jogador... V... Restam 30 segundos... Onde estão escondidos? Restam 10... Trampo... Depois fica... Cavalada com o dela... Agua! Não dá mole, não! Visita no ar! Ah, perdi meus olhos! Ah... Arruma atrás, arme atrás, arme... Atenção que o jogador fica... Tem gente ali! Gente ali! Última rodada... Última rodada... Antes da troca... Para que essa seja animada... Querem brincar? Vamos brincar! Minha câmera foi destruída... Jaula ativada... Jaula ativa... Se achou um ar... Vamos virar pra... Vamos virar pra... Taca Spike... Restam 30 segundos... Spike no chão... Eu recuperei Spike... Último jogador vir... Troca de lá... Geralmente eles ficam de... Só esperar o hein... Cap... Alguém meio, alguém meio... Tem alguém... Tem mesmo... Tem mesmo... Tem B... Tem A... Spike no chão... A... Ó... Recarregando... Agora nem esse tio vai aí... Tchau... Eles não tinham meu direito... Parem-se... Tá bom... Tchau... Agora um chão pra falar... No... Vamos... 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 Muito aqui... Muito aqui... Jaula ativa... É... Cuidado... Vamo lá... Ok... Vamo lá... Ah... 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 Gasta um mínimo... Vamo lá... Spike no chão... Recarregando... Errou... Passa a faca neiga... Mete um atestado na próxima... Falou? Tô bom... Pacada... Vai ter que... Vai ter que... Jogar escondido... Ou não vai ser... Taca... Câmera derro... Jáula ativa... Acho que é fake... É fake bail... Fazendo só barulho... Aqui... Aqui... Ah... Spike no chão... Último jogador vi... Restão 30 segundos... Spike plantar... Taca pouca grana viado... Mas jude serve pra... hein... Aí... 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 Cadê... Eu dá pra comprar nessa e na pro... Ah... Não deu pra comprar na próxima... Tinha seis e não comprou nada... Muito... Muito... Jáula ativada... Vou ficar aqui escondido... Vou ficar escondido aqui... Esperar brotar alguém... Queria se esconder também... Sai... Isso... Isso... Água... 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 Vão votar B viado... Carregaram dois... Carregaram dois... Tomei... 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 Eu sou o que precisa ser Ah, um fucking muito ar Te peguei Abre meus olhos Que me aguento lá Preciso esper- Último jogador vivo Magistro Pra acontecer que eu conge- Preciso agrade-lhes Ah, um que é feliz Jaul ativa- Oh no! Pare de vida Ah, é melhor fugir Pra frente Retou Inimigo no ar Tala 120 sova, viado Sova tá um tiro Um tiro no sova Spike plantar Trem ultimate pro último jogador vivo E aí Ah Cê é Ah Porra da arma travou Vai pegar o diesel Vai pegar o diesel Vai lá diesel Tem gente ali Inimigo no ar Inimigo no ar Tá juntinho, marinha Spike plantado Recarregando Inimigo no ar Fiquem Último jogador vivo Vão perder Uh, vão perder Coisa boa né Match Uma das minhas câmeras quebrou Tô aqui Tô aqui Querem brincar, fam Chega de distração Último jogador vivo Não existe punca! Não existe punca! Tchau Tchau Tchau